Olá pessoal, aqui é a Helena Cura da Fazenda Purangaba e estou aqui em casa no escritório para ensinar vocês como que faz as comunicações no site da BCZ. Vamos começar pela comunicação de cobertura. Bom pessoal, já entrei aqui com o login e senha no site da BCZ e aqui tem um menu, então a gente vem aqui comunicações, comunicações de cobertura que é a CDC CDC natural e a ou controlada e cadastrar, tá bom? Aqui no mesmo menu, se a gente quiser fazer a comunicação de nascimento comunicações, nascimento, cadastrar. Eu vou fazer uma comunicação atrasada aqui, mas lembrem-se o ideal é sempre fazer assim que faz o diagnóstico de gestação, né? Pelo menos antes do nascimento, porque depois do nascimento vai gerar pendência no caso aqui vai gerar pendência, mas eu vou mostrar para vocês, tá bom? Ó, começando, acabei de entrar. Tipo de CDC, você vai escolher se foi monta natural se foi monta controlada, se foi inseminação tá? No caso foi monta natural coloco não aqui e lembrando, é sempre ENTER para passar para as próximas, tá? Série. Aqui, como a gente tem várias raças tem várias séries, mas a gente escolhe a série da raça específica, né? Da ENTER vai para o mês o mês foi mês 1 do ano de 2022 ENTER avançar aí a gente vai colocar a matriz matriz essa é a HFC a série dá o ENTER 890 que é o número da da fêmea, né? O touro o touro escolhido foi o HLCS 218 estavam com ele vai gerar uma pendência aqui porque ele está no no meu nome, né? e eu estou fazendo a comunicação no nome do meu pai então eles julgam que é dois criadores aí vai aparecer uma mensagem aí ó consta na base de dados que o animal é proprietário de Helena Cury porque, né? o touro está no meu nome e a matriz está no nome do meu pai deseja continuar? sim tá? depois gera uma pendência e a gente arruma e o dia que foi colocado dia 4 né? porque a gente colocou o mês aqui em cima então é 4 do 1 de 2022 incluir acasalamento ó apareceu aqui teve mais fêmeas colocadas com ele né? então a gente coloca agora as próximas fêmeas o touro já vai aparecer automático incluir acasalamento mais uma lembrando que sempre tem que ter tudo anotado né? porque a gente tem que que saber quais foram tá? agora já incluí todas elas todas as vacas que foram, né? colocadas com o touro nesse ano rola pra baixo salvar pronto tá comunicado o número da CDC é essa aqui se quiser anotar pode se não quiser não precisa e tá ótimo já foi comunicado tchau 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 Legenda Adriana Zanotto